Aqui o time do São Paulo reclamou um pênalti, mas o árbitro mandou seguir. Fala Chacon! Ele deu escanteio, confesso que já vi pênalti sendo marcado sim, dessa mesma forma a chegada do camisa número 21 da equipe do Bragantino. O Talisson foi mais forte com o Tato, mas o pênalti está marcado a favor da equipe do São Paulo, chance para o Tricolor abrir o placar. Tenta o milagre do Cleiton, atenção, o Erisson bateu, é gol! Jovem Pan! Gol! São Paulo! Felicidade! Erisson! É gol! Tocicolor! Clube bem amado! Jovem Pan!